Olá pessoal, este é o vídeo que termina o projeto Um Mês com Juliette Marelli. Eu na verdade eu tinha gravado este vídeo, mas tive a felicidade de iluminar o fecheiro ainda antes do editar. Estive um dia inteiro a tentar recuperar o fecheiro. Eu recuperei imensa coisa, mas tudo menos aquilo que eu queria. Acreditem que foi um dia fantástico. Eu podia estar mais contente comigo própria. Mas isso agora não interessa nada. O que interessa é o conteúdo do vídeo. É o máximo primeiro e grande projeto do canal. E por isso mesmo gostava neste vídeo de pedir o vosso feedback. O que é que tinham achado do formato do projeto do Mês com Juliette Marelli. Se gostaram de ter um dia certo. Se gostaram de ser espaçado. Se durante um mês. Se preferem que seja uma coisa mais compacta. Por exemplo. Há uns meses. Há uns meses. Há uns meses. Há uns meses. Fiz. Um que era uma semana com o Tolkien. Em que durante uma semana fiz vários vídeos relacionados com a obra do Tolkien. E gostava de saber o que é que vocês acharam. Eu gostaria realmente de fazer isto assim de uma maneira mais passada. Porque dá tempo para criar outros conteúdos para um canal. Sem estar muito presa só a um tema. Queria também aproveitar este vídeo para vos falar de algumas coisas que eu fui dizendo ao longo dos vídeos. Ah esta é a minha personagem preferida. Ah este livro é um dos meus preferidos. Mas muitas vezes sem referir quais eram os outros. E por isso mesmo quero falar nisso neste vídeo. E vou começar por um que eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei nos vídeos. Que é as minhas personagens preferidas. E vou dividi-las em masculinas e femininas. A minha personagem preferida. Portanto vou começar pelas masculinas. A preferida de masculina é o Bran. Que aparece no O Filho das Sombras da série Seven Waters. A seguir é o Fallen. Que aparece na série Crónicas de Bridei. Este é o terceiro livro mas ele aparece logo desde o primeiro. Somerset. Da Saga das Ilhas Brilhantes. Este também é o segundo livro. Mas ele aparece logo no primeiro. Aliás. Há muitas das coisas que acontecem só por causa dessa personagem. Personagens femininas. Bem. Eu queria manter-me nas três. Mas acabei de ir às cinco. Eu não consegui reduzir mais. Por isso. Em primeiro lugar tenho duas personagens da série Seven Waters. Sorcha. E a sua filha Liden. Sorcha é a personagem principal do primeiro livro de Seven Waters. E o Liden é a personagem principal do segundo. A segunda personagem preferida é Ailey ou Aile das Crónicas de Bridei. E ela aparece no terceiro livro. A terceira. E eu já não consigo com estes livros na mão. É também de Seven Waters. E é a Fein ou Finn. Eu nunca sei como é que ela recebe o nome dela. Eu gosto muito desta personagem. E identifico-me de algumas coisas com ela. De estar nesta lista. Então. E por último. Uma mansão rosa. Que é a Caitrin do Sangue do Coração. Que foi o único livro que eu já li da autora. Que eu não falei durante este mês. Porque é um stand alone. Eu falei apenas das séries. A mansão rosa vai para esta personagem. Porque é uma personagem que. Primeiro é escriba. Que era extremamente rara. Com profissão de mulheres. Depois é uma personagem que passou por imensos abusos. Mas consegue dar a volta. E nós vemos algumas de se dar a volta na história. E eu gosto muito dessa personagem. Algumas destas obras também têm animais. E eu acho que não falei em praticamente nenhum deles. Ao longo da série. Mas existem três. Que realmente me chamam a atenção. E que eu gosto bastante. O primeiro é o Fiascha. Que é o corvo que aparece na série Seven Waters. Ele aparece salvo erro no segundo e terceiro livro. Isto tem um papel muito. 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 Relativamente importante. Os segundos animais são dois. São dois cães. Eu não me lembro. Se têm alguma raça ou não. Não. E são. É a Shadow. E Guard. Que aparecem. No filho de Thor. E que vão acompanhar o Eilind. E a Nessa. A Nessa. E por último. O Gogu. Do As Danças da Floresta. Do qual eu não vos posso contar muita coisa. Porque. Se não. Dresspoilers. Mas também é um dos animais preferidos. dos livros da Juliette Morelli. Nos livros preferidos. Também não consegui escolher só três. E por isso mesmo acabaram por ficar quatro. E o mais engraçado é que são os quatro. Cada um de uma série. Em número um. O Filho das Sombras. E provavelmente o livro que eu mais reli. Escrito pela Juliette Morelli. Em terceiro. O Poço das Sombras. Da série Crónicas de Bridei. Em terceiro. Crónicas. Crónicas não. Danças na Floresta. Da série Wildwood. E em quarto. A Máscara da Raposa. Da série. A Saga das Ilhas Brilhantes. Eu fiz também uma. Que seria a última. Que seria. As séries por ordem. Daquela que eu gosto mais. Para aquela que eu gosto menos. Mas eu dei-me conta que. Eu gosto delas. Eu gosto de todas elas. Destas séries. Portanto. Seria um bocadinho injusto. Dizer que. Ai eu gosto mais desta. Eu gosto mais de Seven Waters. De ponto final do parágrafo. As outras três. Acabam por estar. Quase no mesmo patamar. E por isso mesmo. Seria um bocadinho injustas. E que eu gosto mais desta. Gosto mais daqui. Digam-me nos comentários. Se gostavam que fizesse. Este tipo de projeto. Vídeos. Com outros autores. Ou com outras séries. Dois. Durante o mês de Março. Eu vou começar. A fazer. Algo idêntico. Mas não tão específico. A um autor. Vou continuar. A série. In my bookshelves. Que. Uma série de. Vídeos. E. Vou vos mostrar. Alguns dos livros. De banda desenhada. Que eu tenho. Nas minhas estantes. Que ainda são. Bastantes. Eu não. 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 Não sei. Se vou mostrar. Tudo. Porque. Nem todas. São as minhas. Preferidas. E eu queria. Dar tempo. Às minhas. Preferidas. Por isso mesmo. Vamos ver. É um. Eu estou a ter alguma dificuldade. Em definir. Como é que esses. Vídeos. Vão se. Organizar. Vamos ver. Como é que. Como é que vai ser. O primeiro. Vídeo. Sai já. Na próxima. Os dois primeiros. Vídeos. Sai já. Na próxima. Semana. E. Vai sufocar. O que é. Que me faz. Ler. Banda desenhada. Vai ser. O primeiro. Primeiro. Da série. Sendo que. Na terça-feira. Em princípio. O vídeo. Que vai sair. Vai ser. Uma resposta. A uma tag. Também. Relacionada. Como. Banda desenhada. Até o próximo vídeo. TIRO